Há muitos anos, em Porto Alegre, uma cidade vibrante do sul do Brasil, surgiu um herói diferente de todos os outros. Seu nome era Supertinga, um homem negro com um coração cheio de compaixão e uma crença inabalável de que todos mereciam uma segunda chance. Supertinga não nasceu com superpoderes, mas ganhou sua força através da empatia e da solidariedade. Ele cresceu em uma comunidade desfavorecida da cidade, onde testemunhou as lutas e desafios enfrentados pelas pessoas ao seu redor. Determinado a fazer a diferença, ele dedicou sua vida a ajudar os necessitados. Sua primeira ação heroica foi quando impediu um assalto em uma pequena mercearia do bairro. Ele usou sua inteligência e coragem para enfrentar os criminosos, protegendo o dono da loja e os clientes. Esse ato de bravura chamou a atenção das pessoas, e logo ele se tornou conhecido como Supertinga. Supertinga não usava uma capa ou um uniforme extravagante, mas carregava um distintivo de esperança e inspiração. Ele passou a visitar escolas e comunidades, compartilhando histórias de superação e incentivando os jovens a seguirem o caminho da educação e do respeito. Com o tempo, a cidade de Porto Alegre reconheceu a importância de Supertinga e sua dedicação. Uma estátua foi erguida em sua homenagem no coração da cidade, lembrando a todos que a verdadeira força reside na bondade e na solidariedade. Supertinga continuou sua missão de ajudar os menos afortunados, inspirando muitos a fazer o mesmo. Sua história é um lembrete de que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, todos têm o poder de ser um herói para alguém. E, em Porto Alegre, o legado de Supertinga permanece vivo, mostrando que o mundo pode ser um lugar melhor quando estendemos a mão para aqueles que precisam de uma segunda chance.